Bom dia pessoal, gente, hoje nós vamos falar aqui pra vocês sobre uma compra de armamento, né, buzeiros chama esses armamentos, não sei o que é não, é a arma do exército aí, essa compra via de Israel, né gente, e o exército cancelou essa compra, né, nessa semana, cancelou essa compra de protocolo para essa compra de buzeiros israelenses, cancelou por pressão, gente, as pressões do pessoal aí de várias entidades, né, pressionando o governo brasileiro e pressionando o exército para não fazer essa compra, para impedir Israel, né, paralisar a guerra lá contra, em Gaza, né, então, o cancelamento da compra ter levado ao recuo do exército esta semana, tá? Gente, na verdade, o governo brasileiro já tinha que ter rompido a relação com o Israel há bastante tempo, né, até agora não rompeu, né, e essa compra vinha sendo mantida e foi cancelada essa semana, não, muito bom, né, tem que parar mesmo esse povo, E cancelando as compras já é um motivo de pressão para parar a guerra lá contra o povo de Gaza, né, contra os palestinos ali, né, o massacre, não é guerra, né, é o massacre, né, que eles estão fazendo em Palestina, matando a pessoa lá à toa, tudo por causa de de urno minério que tem naquele mar ali, no sul, no norte de Gaza, tá? Tudo pelo petróleo, pelo gás tem ali, povo vagabundo, né, na semana passada... Então, gente, a semana passada o exército disse que haverá alterações, né, no final do processo, disse que vai alterar, por isso cancelou, mas não, não, já é motivo mesmo de cancelar a compra, de parar, né, isso, a assessoria do exército é quem disse, tá bom? A empresa israelense, né, gente, que tinha ganhado a licitação, né, já tinha feito essa licitação para a compra desses buzueiros, buzeiros, né, buzeiros, o nome da empresa se chama Elbit, é uma empresa israelense, tá? Então foi cancelada essa compra, um bom motivo, né, para nós comemorar, né, na verdade tinha que romper a relação com o Israel, gente, governo brasileiro, passou da hora já, já tirou o embaixador de lá, né, Israel, então tinha que romper a relação e mandar o embaixador daqui sumir para lá, e voltar aqui só um dia que voltar a ter paz lá de novo, no território de Gaza, que não tem nada a ver com Israel, Israel invadiu aquilo ali, já tem mais de 50 anos que eles tomam conta daquela região, né, e matando os povos vizinhos ali, Israel gosta de confusão, com o apoio dos Estados Unidos, né, e alguns países lá da, do Euro lá, da zona do Euro, tá, Alemanha, Inglaterra, aqueles países ali, tudo ali, é, Itália, Reino Unido, né, porque esses países ali, tudo apoia Israel, e tudo fornece armamento para Israel, são tudo parte dessa sanguinidade que está acontecendo em Gaza, todos eles são culpados, inclusive os Estados Unidos. Gente, se inscreva no nosso canal, ó, Notícia Brasil de hoje, sempre tem vídeo novo aí, aqui nessa rede, nessa plataforma, aperte o coraçãozinho vermelhinho, deixa ele vermelhinho para nós ver, e vai na rede vizinha, gente, lá, lá o mesmo nome, Notícia Brasil de hoje, Tem também lá o sininho, aperte o sininho, espalha o vídeo, comente, tá, faz o que vocês quiserem lá, mas ajude a nós crescer o nosso canal aí. Tchau, obrigado!